A França vai ganhar dois novos moradores como parte da chamada diplomacia panda. A negociação entre Paris e Pequim começou há algum tempo e deveria ter sido anunciada durante a cúpula do G20 em Cannes, mas acabou sendo adiada devido à discussão de assuntos econômicos. Os detalhes do acordo, como a identidade e a idade dos ursos, vão ser mantidos em segredo até que o presidente chinês, Hu Jintao, dê a aprovação final, o que mostra bem a importância que o país oriental dá à famosa diplomacia panda. Os animais serão acompanhados por dois enviados chineses, um especialista em criação e um veterinário, que vão ser substituídos a cada seis meses.